Pensa num quiche delicioso de pizza. Você, assim como eu, vive de dieta, então eu vou mostrar pra você uma receita de uma massinha que dá pra você usar pra fazer várias tortas, quiche e muito fácil de você fazer. Compensa até aí na geladeira, precisou, monta aí, põe pra assar. Eu tenho aqui 100 gramas de ricota, um ovo, vamos lá. Misturei a ricota com o ovo, agora vamos para o próximo ingrediente. Uma colher de requeijão e vamos lá. Agora, para a base da nossa receita, o fantástico farelo de aveia. Coloquei aqui a princípio uma colher, acredito que já seja o suficiente pra nossa massinha ficar pronta. Vamos conferir? Eu vou acrescentar um pouquinho mais de farelo de aveia, pra que fique melhor a liga, pra que eu consiga moldar nas forminhas. Eu vou usar aquelas forminhas de silicone pra colocar o recheio. Prontinho, a nossa massinha está pronta. Agora, eu vou fazer um quiche de presunto e queijo delicioso pra mostrar pra vocês. Você pode fazer um quiche grande, uma torta maior, recheada com frango, com requeijão, com catupiry. Fica sensacional, vem comigo. Meu recheio será aqui de presunto e queijo, já deixei aqui raladinho. Agora, eu vou montar a massinha pra vocês verem. Dividi a massinha ao meio, porque eu não vou usar tudo. E vou colocar um pouquinho de fermento em pó, pra que a hora que ela crescer, ela fique bem airada. Mas é bem pouquinho, uma colherzinha de café só. Já mexi aqui a massinha, agora vamos modelar. Prontinho, forrei a nossa forminha. Eu misturei o meu presunto e queijo ralado e um pouco de requeijão. Recheei e agora vou polvilhar com orégano. Daqui a pouco eu mostro pra vocês já assadinho. Pena que não vou poder compartilhar com vocês o sabor. Mas já te falo, se inscreve aí no nosso canal e faça. Pois você pode comer sem peso na consciência. Acabei de tirar do forno. Tá aqui o nosso quiche. Vou desenformar pra mostrar pra vocês que espetáculo. Nosso quiche, agora eu vou cortar a olhinha aqui. Olha lá, o queijo vai puxar. Olha aqui, gente, que tudo. Que espetáculo. Espero que vocês se inspirem nessa maravilhosa receita. Se inscreva no nosso canal e deixe muitos joinhas. Um grande beijo e valem!